Enquanto o mundo brilhava, onde é que a gente estava, pode contar uma história? Acredito é que tenho um sonho, quero ser bem orientado Ter uma casa na praia com Mercedes estacionado Não peço muito, só quero tranquilidade Ter uma dama decente que me faça a minha vontade Quero sair do bairro, não quero o meu puto aqui Não quero que ele veja tudo aquilo que eu vi Enquanto o mundo brilhava, onde é que a gente estava No bairro, fazendo contas, sem recursos para nada Eles davam paleta, dos ténis aos cabelos Eu numa noite de um muçul, reventavam de 100 euros Há quem prefira passar fome, só lhe importa a aparência São quantos usam lacostas sem ter nada na despesa? Quantas gramas despachadas de baixo de muita chuva? As condições de trabalho não são perfeitas nas ruas Às vezes tenho paranoia Estou lhe o que tive em Varsávia Aquele garocha suspeito, mano, tem-me pinta de bof E não fosses mais companhias, tinha sido jogador Eu queria jogar no Benfica e uma final dos Amor Mas mano, vida é uma taxa, toda era convencendo Outra com uma porta na cara, eu tive que entrar do tomório Ai se eu puder, voltar atrás e começar uma nova era Chegar ao topo, eu sei que não estás à espera No meu natal, não é frão Enquanto o mundo brilhava, onde é que a gente estava Se eu puder, voltar atrás e começar uma nova era Chegar ao topo, eu sei que não estás à espera No meu natal, não é frão Enquanto o mundo brilhava, onde é que a gente estava Eu a estressar, sem fumar e sem almoço Foram três dias passados no calabouço Mandei para o lixo um pedaço da minha vida Se eu for em canas, os processos caem em cima Das quadras, os porcos fardados a celebrar A dizerem que tenho umas férias para desfrutar Comendo o cuco réu, tropa desta vejamos cair Penso na cota e do modo que ela vai reagir Depressiva anos a tomar medicação Será que é muito para ela com o filho na prisão? Não quero fazer mal, a pessoa que mais adora Ou simplesmente o de imprudência, por pouco choro Fiz 21 anos, há dois dias, uma dama branha Um bolas novo para começar em breve na Alemanha Faltou dois meses para o Natal e este ano era grande Prometi levar o afilhado até a Disneyland Ter a cabeça mil a hora, qual o veredito? Será que no barro falaram com as tropas do mundixo? Será que sabem, não sabem, não sei Estou à hora, só quero que esta gente acabe Para poder ir embora Mas eu pudera, voltar atrás e começar uma nova era Chegar ao topo, eu sei que não estás à espera No meu natal não neva, enquanto o mundo brilhava Onde é que a gente estava? Mas eu pudera, voltar atrás e começar uma nova era Chegar ao topo, eu sei que não estás à espera No meu natal não neva, enquanto o mundo brilhava Onde é que a gente estava? Às vezes ao acordar, analiso o mundo, olho para a minha vida Faço uma reflexão e sinto que estou stuck Não é porque não valuto, há sempre cenas que não correm bem Eu fui eu que errei na cena A ou B Uma das maiores lições que aprendi na vida foi que Os erros fazem-te mais fortes São deixares com desgosto, um erro, traição, te derrubo Vais-te levantar mais forte E com isso, parece que ganhas uma nova aura E a vida é uma aprendizagem, todos os dias aprendemos algo Dia que eu não aprendo nada, eu não me sinto realizado Nem que seja uma cena simples, uma palavra em árabe, chinês, whatever Um dos bens mais preciosos e desvalorizados que a gente tem na vida é o tempo Aproveita o bem, educa-te Investe, exercita Escuta bem os constantes que te dão Mas a dica principal é focar-se somente em ti E naquilo que podes fazer Mantém-te motivado, drop Avalia-te, critica-te Não deixes com opiniões, gente negativa te distraia Pai da top, faça a devida a ti mesmo E como dizia o golfista Gary Player The harder you work, the luck you get Trabalha ardo, mano E a recompensa vai vir Bless Enquanto o mundo brilhava